O mar é o que existe de maior, porém não é maior que o céu e esse, por sua vez, não é maior que os nossos sonhos. Por isso que os membros de Unalike estão lutando para que os nossos sonhos se tornem realidade. O Unalike International luta por promover o avanço do comércio eletrônico e realçar o rápido desenvolvimento da indústria da saúde utilizando tecnologia inovadora que cuida das pessoas e aplicando o modelo de negócio avançado de marketing internacional. A companhia persevera para fazer com que o Unalike seja uma marca internacional de primeira classe e uma das melhores do mundo. Os sonhos são para realizar-se e os sonhos realizados logo devem ser superados. Em janeiro de 2007, o presidente do diretório de Unalike, Shane White, e o presidente executivo, o senhor Shou Xi'an, proporcionaram uma extensa plataforma internacional para que os amigos da empresa Unalike estabeleçam suas próprias carreiras, conduzindo a todos nós a trabalhar juntos para superar nossos sonhos e garantir conquistas gloriosas. Com um elevado ponto de partida e uma alta demanda de qualidade, o Unalike International debutou na indústria no mesmo nível dos melhores produtores do mundo. Sua planta de produção, localizada em Foshan, na província de Guangdong, em China, automatizou completamente as linhas de produção de alta velocidade de absorventes higiênicos, o que lhe permitiu obter a Certificação de Gestões de Sistema de Qualidade ISO 9001-2000 e outras várias certificações. Sua produção anual de mais de 30 bilhões de absorventes higiênicos é uma das maiores entre os representantes da indústria no país e em nível mundial. Nos últimos anos, os efeitos favoráveis da aplicação da tecnologia anionica na medicina vêm atraindo uma grande atenção de todo o mundo. Capitalizando esta oportunidade de marketing e depois de muitos anos de intensa pesquisa, o Unalike International desenvolveu os absorventes higiênicos anionicos Anion. Entre os produtos, Anion foi escolhido o único produto oficial dos sextos jogos de inverno asiáticos. O produto se comercializa nos cinco continentes, com surcursais estabelecidas em Ásia, Europa, Austrália, África e América. Através de preços atrativos, qualidade, produto confiável e destacadas equipes de marketing, o Unalike International criou uma estratégia de marketing e uma forte base para que a companhia se aventure com sucesso no mercado estrangeiro. A companhia atualmente estabeleceu um sistema completo de serviços de capacitação, concentrando-se nos objetivos de credibilidade, padronização, paixão, compreensão e unindo ativamente suas forças para satisfazer o cliente mais exigente. Tudo com o propósito de fazer The Unalike, uma marca de classe A no mundo. O ano de 2007 foi o prelúdio de outro grande avanço de Unalike, em sua aventura para ingressar no mercado global. Os membros de Unalike estão vislumbrando não só brilhantes perspectivas no maior desenvolvimento, mas também desafios para aproveitar as oportunidades. Olhando para o futuro, o Unalike International lutará para aproveitar as oportunidades de mercado através de constantes inovações no desenvolvimento do produto, desenho do sistema e operação de negócio, a fim de seguir um caminho de busca contínua, de melhora e excelência para alcançar a meta final de sucesso. No céu que não conhece limites, os membros de Unalike estão estendendo suas asas para continuar voando mais alto, lutando sempre para realizar uma carreira de sonhos extraordinários. و 또�. E aí E aí E aí